Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Fala aí rapaziada, você tá cansado de perder o FIFA? Já pensou como seria se você soubesse todos os segredos que os pro players de FIFA usam para serem batíveis? Ou melhor ainda, se você tivesse todas as táticas usadas por eles, ou até mesmo se soubesse criar a sua própria tática? Tudo isso pessoal você vai encontrar lá na FIFA Escola. Clica nos links aqui na descrição e vem fazer parte desse time. Fala rapaziada, tudo tranquilo? Aqui é o Regis. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se forem novos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não deixem de se inscrever e se possível me sigam lá no Twitter que vai rolar uma promoção muito show. Onde eu vou estar sorteando um coaching aí muito em breve para vocês. Então pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer aí essa sequência de vídeos que vocês têm gostado muito. Trouxe aí já os zagueiros mais bugados, os volantes mais bugados. Eu venho trazer agora os atacantes, né? Que o pessoal pediu bastante. E eu tenho visto muitos comentários aí, o pessoal falando de vários jogadores que não vêm nessa lista. Mas pessoal, eu estou buscando algumas características específicas, tá? Que nem nos zagueiros, eu sei que o Aspelicueta não foi lá, mas é um puta zagueiro. Como eu falei, ele está no meu time, tá? E vários outros jogadores também. É só que eu estou procurando três características aí que diferenciam alguns jogadores que são muito bons. E os atacantes que eu trouxe aqui, pessoal, são para mostrar para vocês aí algumas coisas extremamente interessantes, tá certo? Então, eu vou começar aqui e vou mostrar para vocês o que eu percebi. Eu quis analisar algo que a galera tem visto muito e tem utilizado muito no Foot Champions, que são alguns reservas bugados. E os dois caras mais bugados para mim que existem aí são o Lozano e o Alessandrini, respectivamente, tá certo? Então, eu queria dar uma analisada em características desses caras, tá? Para poder falar por que eles são tão bugados. Vocês podem ver que essa carta aqui é a carta normal do cara. Não é nem as cartas em forma, tá vendo? Over 78 para o Alessandrini e 79 aqui do grande Lozano. Mas eu quis procurar essa característica e o que eu encontrei em comum foi essa daqui, ó. Dribla bem. Os dois têm essa característica, tá? O Alessandrini até muito mais especificações do que o Lozano. E aí eu falei, bom, vou jogar isso daí nos atacantes, vamos ver quem que me retorna. E retornou essa lista absurda aqui de todos os jogadores. Muitos deles são muito velozes, né? Jogam pelas pontas, atacam e tudo mais. E aí eu vou estar explicando o que faz esses caras serem tão bons. E para não me deixar mentir, os três primeiros ali são três monstros no FIFA. Assim como o quarto e o quinto colocados aí nessa lista. O Griezmann e o Bale também são monstros, tá? Mas eu fiz uma seleção baseada em três características, como o que eu venho fazendo nos outros vídeos. E eu vou explicar para vocês. Então, eu coloquei aqui nessas posições, o atacante, ponta esquerda, ponta direita, meia atacante pela esquerda, meia atacante pela direita. Segundo atacante, meia, meia esquerda e meia direita, tá? E utilizei essa característica aqui de Dribla bem. Se vocês quiserem, podem pesquisar vários outros jogadores aqui no sua FIFA, tá? Não se restringam aos que eu pesquisei. Vocês podem fazer o que quiserem, tá? Eu só estou trazendo a minha lista, a minha especificação. E aí, eu olhei e me trouxe aqui alguns jogadores, entre eles Cristiano Ronaldo, Messi, que são os caras mais caros aí, Neymar, tá? Depois eu trouxe aqui o Insigne, o Salah, o Sané, o Mané, o Lozano e o Alessandrini. E aí, com base nisso, eu encontrei três características que fazem com que esses caras sejam muito bons, né? São caras aí, óbvio, que não tem o que comparar, né? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar, pra mim, são os okoncura aí do FIFA, são monstros, né? E não tem como você comparar esses caras, tá? Eu não estou querendo fazer comparações. Mas, isso vai ajudar pra que vocês montem os seus times baseado nessa característica de Dribla bem, tá? E eu vou explicar o porquê que eu estou buscando essa característica, tá? E eu vou fazer um filtro e vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Essa característica dos atacantes, que eu trago pra vocês, pra ter os mais bugados, entre aspas, seria pra trazer aqueles jogadores que podem ser titulares ou reservas, mas são caras que vão decidir partidas exatamente pela movimentação. Caras muito velozes, que são utilizados, geralmente, pra quebrar aí retrancas, né? Pra partir pra cima dos caras aí, sem dó. E, principalmente, nas versões melhores dos caras, que são versões informes aí, tá certo? Então, analisando as características, eu encontrei três. A primeira é essa de Dribla bem, tá? Outras duas características é agilidade, tá certo? E o pique, beleza? Por que essas características juntas, né? Essas três, duas sendo atributos e uma sendo realmente uma característica, que é Dribla bem, fazem com que esses caras sejam muito bons. Por que que isso acontece? O cara que Dribla bem, ele tem a qualidade, tá? Pra ter um Dribble um pouco mais sofisticado. Essa característica faz com que esses caras tenham mais facilidade pra Driblar. Por exemplo, alguns jogadores têm um Dribble alto, o atributo de Dribble alto. Só que não adianta, por que? Ele não tem agilidade e também não tem pique. Por que? O que que a agilidade faz? Com que ele consiga dar o Dribble mais rápido, mudar a direção mais rápido. E, juntamente com outros atributos, como por exemplo, o controle de bola, esse cara vai ficar sensacional, tá? E aí, eu já vou direto nos bugados. Vejam o que acontece. Essa carta do Lozano, 79, não é a melhor, tá? Ele tem vários informes. Mas veja, ele tem Dribla bem, agilidade alta e pique alto. Então, é o cara que quando você for pra cima, você vai conseguir fazer com que ele fure a linha defensiva. Ele nem tem um Dribble tão alto, que é 83. Mas, o que faz mais diferença é essa característica de Dribla bem. E a característica de movimentação, que é ter um pique e uma boa agilidade. Que vai fazer com que esse cara consiga, na maior parte do tempo, estar se movimentando com muita velocidade e quebrando as linhas defensivas. E as cartas informes da maioria desses caras aqui já tem um chute muito bugado. Então, eles ficam monstros, beleza? Então, observem. Cristiano Ronaldo, mais caro, tá? Tem a característica de Dribla bem, boa agilidade e bom pique. Lionel Messi é a mesma coisa. Dribla bem, boa agilidade e bom pique. Neymar, mesma coisa. Dribla bem, agilidade e pique altos. Lorenzo Insigne. Dribla bem, agilidade e pique altos. Mohamed Salah. Dribla bem, agilidade e pique altos. Sané. Dribla bem, agilidade e pique altos. O pique eu tô considerando de 85 pra cima. Tanto o pique quanto a agilidade, pra mim, é alto e ajuda muito. Mané, Dribla bem, agilidade e pique altos. Lozano e Alessandrine é a mesma coisa. Dribla bem, agilidade e pique altos. Alessandrine, Dribla bem, agilidade e pique altos. Eu tô falando isso das cartas normais. Se a gente utilizar aí os estilos de entrosamento, vai upar ainda mais esses caras. Mas o meu objetivo era trazer pra vocês essa informação, porque muita gente fala Putz, cara, por que que o Alessandrine é tão bugado? Por que que o Lozano é tão bugado? Exatamente por isso. São caras que correm muito, mudam de direção muito rápido, porque tem alta agilidade, tá? Não fiquem focados no drible. Nossa, o Alessandrine só tem 81 de drible. Dane-se. Ele tem uma agilidade alta, tá? E ele tem a característica de driblar bem, além de ter um pique. O que que é o pique? É aquela arrancada, tá certo? A aceleração é a continuidade da velocidade, mas o pique é aquela arrancada, aquela explosão. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno era um cara que talvez a longo prazo ele não conseguisse correr tanto assim, né? Depois das cirurgias, quando ele tava um pouco mais pesado. Só que mesmo assim ele tinha um pique, uma arrancada muito alta. E aí ele sempre saía na frente dos zagueiros. É o que acontece com esses caras. Então, olha, driblar bem como característica, agilidade e pique. E aí vocês podem olhar nessa lista aqui, escolher quaisquer um desses jogadores, tá? Que eu tô colocando aqui. Que vocês com certeza vão ter bons resultados. Porém, tem que prestar atenção nessas características que eu falei. Por exemplo, o Lukaku é um cara que também, que ele tem a característica aqui, ó. Driblar bem. Mas olha aqui a agilidade do Lukaku. 62. Não adianta. Ele tem um pique alto? Tu tem. Mas ele tem agilidade 62. Então, ele não vai ser rápido no seu deslocamento. Porque ele não é ágil, tá? Ele pode até ter um pique alto. Mas ele não é ágil. E também é um cara muito pesado. Então, não adianta procurar só isso. Então, analisem esses três atributos que eu falei pra vocês. Característica driblar bem. Agilidade e pique. Vejam que todos esses jogadores são difíceis de marcar. Porque você vem com o seu jogador pra defender, com o seu zagueiro, seu volante, seu lateral. E você tá indo no rumo do cara. Como ele tem driblar bem como característica, agilidade e pique altos. Ele muda de direção muito rápido. E isso acaba quebrando você na marcação. E vai acontecer isso com seus adversários também. Então, prestem muita atenção nisso. Temos jogadores de diversos preços. Diversos. Por que muita gente usa o Sané, a cartinha normal dele, como reserva? Porque ele tem essas características. Ele é um cara muito bom. Ele tem agilidade alta, pique alto. E ele também dribla bem. Tá certo? Então, são os super subs. Os grandes reservas têm essa característica. Eu vou trazer um vídeo muito em breve. E se vocês quiserem, deixem no campo de comentários. Dos melhores subs aí, em todas as posições. Seja atacante, seja volante, seja zagueiro. Um ponta mais rápido. Eu vou trazer essas opções pra vocês muito em breve. Mas então, percebam que esses jogadores são os caras que vão decidir as partidas. Porque eu, particularmente, não consigo mais jogar com jogadores tão lentos no FIFA. Porque o FIFA não adianta, pessoal. É muito baseado em pace. É muito baseado em velocidade. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. E principalmente, buscar escolher os melhores jogadores com essas três características. Mais uma vez. Dribla bem, alta agilidade e alto pique. Que isso vai fazer toda a diferença. Eu vou dar um exemplo pra vocês de um cara que é muito monstro. Por exemplo, o Gareth Bale. Tá? Vou estar até fechando aqui os outros jogadores pra diminuir essas abas. Que dá até uma agonia na gente. E o Bale, ele é um cara que ele tem dribla bem. Ele tem pique. Ele tem aceleração. Ele chuta muito bem. Mas ele não é tão ágil. Ele não é um cara que você consegue sair driblando rápido o defensor. Mesmo ele sendo rápido na questão de aceleração e pique. Porque ele não tem agilidade. Tá certo? Agilidade é extremamente importante. Tá? É mais importante até do que o próprio controle de bola em várias ocasiões. Então, fiquem muito atentos em agilidade e pique. Não adianta ter um pique alto se não tiver agilidade. Tá? E às vezes até o cara tem muita agilidade, mas não tem um pique alto. E aí não adianta nada. Vários. Por exemplo, o Griezmann é um grande exemplo disso também. É um cara que é muito bom. Tá certo? Ele tem o dribla bem. Tem agilidade e tem pique. Só que o pique do Griezmann ele é 86. É alto? É alto. Mas muita gente pode falar, putz, o Griezmann é muito lento. Vocês podem ver que todos os caras que tem essa característica que eu falei pra vocês. Ele vai ser rápido. O Griezmann na vida real não é um cara que dribla rápido. Que muda pra um lado, muda pro outro. Mas ele com certeza, tendo essas características, agilidade, pique alto, se dribla bem. Vocês podem testar que vocês vão ver que é muito fácil mudar a direção com ele. Outros exemplos aqui, ó. Alex Sanches, Mbappé, Agüero. São jogadores muito bons, que tem essas características e isso ajuda muito. Que nem o Alba Menanga. O Alba Menanga é um cara monstro. Esse é um dos caras que pra mim é mais rápido. Porque olha, ele tem muita velocidade, ele tem um drible muito bom, só que ele não tem tanta agilidade. Veja se você consegue ficar driblando, costurando muito com o Alba Menanga. Ele não consegue dar um drible. É engraçado, mas esses caras que tem alta agilidade, parece que eles dão um toquinho na bola. Quando o adversário vem pra dar o bote e eles acabam escapando. Prestem atenção nisso. Vejam os gols que vocês fazem, os dribles que vocês efetuam com esses jogadores. Com alta agilidade, alto pique, a característica dribla bem. E deem um zoom aí, depois quando vocês forem ver o replay da partida aí, né? O replay dos gols. E vocês vão perceber isso que eu tô falando. Muitas vezes eles dão um totózinho na bola, a bola levanta, eles conseguem passar. Beleza? Então fiquem atentos a essas características. Vocês vão poder montar jogadores, montar times com jogadores mais bugados pro ataque. Que vão quebrar aí a defesa do seu adversário. E vão ajudar muito pra que você possa virar uma partida. Pra que você possa vencer uma partida, né? E manter o controle dessa partida, tá certo? Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Mais uma vez, se forem novos, se inscrevam no canal. Deixa aquele like pra dar uma força pra nós aí. E eu queria agradecer demais pela companhia de todos vocês. No Mais Cola aí. Um grande abraço. Eu fui. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri